Olá, minha gente! Assim está o dia 2 de agosto, domingo, às 8 horas e 37 minutos da manhã, aqui nos altos da Serra de São Francisco, em Votorantim, São Paulo, Brasil. Um lindo dia, um céu azul, o vento balançando as folhas das árvores, maravilha! Em outros tempos, a essas horas nós estaríamos saindo para a reunião na igreja. Agora nós estamos iniciando o nosso culto, culto diário, culto diário. Eu e a Adriana, minha esposa, estamos aqui orando, lendo a Bíblia, pensando no nosso povo. Nossa família Cacolespo, Campos Coelho, Luz, Elia, Sampaio, Pereira e Oliveira, espalhada pelo Brasil e o mundo, a começar no estado da Bahia, porque foi lá que tudo começou. Vem, claro, pensar na nossa família espiritual também, povo de Deus espalhado pelo Brasil e o mundo. Pensar também na nossa igreja local, a primeira igreja batista em Votorantim, São Paulo, Brasil. Também a segunda igreja batista em Piedade, com a qual nós cooperamos com os cultos online, cultos online, dirigidos pelo nosso sobrinho Gilberto Gil de Oliveira Jr. Maravilha! E assim nós estamos participando das atividades do povo de Deus, no mundo inteiro, ouvindo os pregadores, começando aqui com o nosso pastor José Carlos Dorta, e aí vamos para outros, como Ed Renekwitz, Hernandes Dias Lopes, Pascual Piragini e tantos outros, Israel Belo Azevedo, esses pregadores, esses homens de Deus que nós temos aqui no Brasil. Maravilha! Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas vamos concluir dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. que não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus por tudo. Tenha um bom dia, meu irmão, tenha um bom dia, minha irmã. Em nome de Jesus. Porque ele dá a todos nós a vida, a respiração e todas as coisas. E nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 25 e 28.